Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo. Vamos conhecer mais um smartwatch baratinho que está aí no mercado e mais um da marca Blackview aqui no canal. A marca Blackview, para quem não sabe, é uma marca chinesa onde fabrica vários produtos eletrônicos, principalmente smartphones, mas eles também tem ali a linha de smartwatch e também a linha de fones de ouvido. Hoje a gente vai conhecer esse daqui, que é o lançamento, o Blackview W10e. Então pessoal, esse smartwatch custa um pouco mais de R$100, é um smartwatch básico com características legais pelo preço que você está pagando. Esse daqui é o W10e, tem outros modelos aí no mercado, inclusive já está em mãos ali e em breve você vai ver aqui no canal também, fique ligado, beleza? Bom, na descrição vai estar o link para compra caso goste, caso queira comprar um para você e também os grupos de oferta do canal, você que quer economizar e pagar mais barato no Facebook, Telegram e WhatsApp. Participe também, compartilhe ali as ofertas quentinhas, as promoções em primeiríssima mão para vocês aí que quer economizar, beleza? Vamos aqui então, galera. Na embalagem não tem nem muito aqui o que mostrar para vocês, somente na parte da frente aqui o modelo e a marca e na parte de trás não temos aqui nada na questão aqui de características como as funcionalidades que ele tem a oferecer, mas aí eu vou descobrindo e vou falando para vocês, já que estamos fazendo aqui um unboxing raiz, né? Aquele unboxing onde eu e você, tendo aquela experiência de usuário, conhecendo aqui as suas principais características. Vamos lá então? Lembrando que você consegue encontrar em várias cores, no caso a pulseira de silicone. Tem outras cores que você pode estar adquirindo na hora de for comprar ou até mesmo comprando ali pulseiras extras que tem como você alterar ou quiser comprar o relógio preto normal e ali depois comprar outras pulseiras extras e silicone também pode. Essa daqui é o black, tem o rosa, o cinza, vermelho, o azul, tem o laranja, tem o verde, enfim. Tem várias cores aí, só você verificar. Inclusive aqui na parte da frente tem lá o preto e o rosa. Vamos aqui galera, olha só, temos o manual do usuário e aqui temos o relógio, né? O smartwatch, deixa eu retirar ele aqui, juntamente aqui com o cabo de recarregamento. Olha aí, ele padrão, normal, né? Beleza. No estilo magnético. E aqui, ó, ele vem com essa película, retirei aqui. Vamos aqui agora apreciar a questão do seu acabamento. Caraca, ele é bem, digamos que compacto. Não é tão grande, mas para pequeno, né? Como comparado com outros aí no mercado. Aqui a pulseira de silicone na parte de trás, aqui a questão dos seus sensores, juntamente aqui com a base de recarregamento, que eu vou mostrar aqui para vocês como que é simples para colocar para carregar. Você simplesmente encosta aqui, ele gruda e do outro lado você coloca na fonte do seu smartphone mesmo para poder recarregar. É um smartwatch, pelo que eu estou vendo aqui, uma pulseira bem simples, galera. Simples da simples mesmo. Aqui abaixo, temos aí, ó, o local onde você retira, né? Para poder, quiser comprar outras cores, você tem como alterar, né? Aqui, na parte da frente, ele estira aquele quadradinho. Beleza. Dá para perceber até mesmo as bordas. Não sei se vocês vão ver aí. Aqui temos esse botão na lateral. Vamos apertar e segurar para ver se ele liga. Está com um pouquinho de carga aqui. Ah, muito bem. Já estará ligar. Olha lá. Lembrando que ele é a versão global. Tem aqui, ó, para você selecionar o idioma. Você seleciona. Agora você tem que escanear o código pelo seu smartphone para você baixar o app e conectar com o smartwatch. E é isso que eu vou fazer. E volto aí com a segunda parte do vídeo, informando as suas outras características desse smartwatch. Muito bem, pessoal. Qual o smartwatch configurado aqui já com o meu smartphone? Olha só. Temos aqui a questão da tela, né? Como eu falei para vocês, é uma tela que é relativamente menor em consideração com outras no mercado. Tem gente que prefere ele nem tão grande, nem tão pequeno. E seria, digamos, que neste estilo aqui exatamente para não incomodar no pulso. E acredito também que este relógio aqui tanto serve para mulher e para homem. Mas tem mulheres que preferem uma coisa mais menor, mais, digamos assim, que seja mais singelo. Que seja um pouco mais pequeno para poder encaixar ali no pulso. Exatamente por conta do pulso da mulher ser um pouco mais fininho, né? Então, digamos que combinaria um pouco mais esses smartwatches com telas menor como este daqui. Aqui temos o papel de parede principal do smartwatch. Ele já está configurado com o meu smartphone. Puxando de baixo para cima, já aparece aqui a questão das mensagens. Que você configura para você receber diretamente do seu smartwatch no relógio. Então, você pode estar selecionando um Instagram, um WhatsApp, um Twitter, YouTube. E ali, quando você receber alguma notificação, vibrará no seu pulso e mostrará ali o que foi a mensagem, né? No caso, não tem como você responder. Você somente receberá o alerta no smartwatch no seu pulso, né? Puxando de cima para baixo, já aparece aqui as configurações como procurar o meu smartphone. Ele vai emitir um aviso sonoro para você achar o seu smartphone se você perdeu aí dentro de casa, né? Aí você pode também, olha só. Vamos voltando aqui. Na questão de brilho, está aqui ó, 50%. Você pode dar o brilho máximo. Vamos deixar aí no brilho máximo. Aqui tem, para um exemplo, não vibrar. Quando você for dormir, é o não perturbe, né? Ele não ficar, digamos que, vibrando ali no seu pulso. Então, você tem como estar ativando aqui. Aqui é informações, procurar meu telefone. Aqui também ainda aparece a data, a hora e também o dia da semana. E a porcentagem de bateria, como dá para perceber ali. A gente vem aqui. Vamos lá. Voltando agora da lateral. Puxando da esquerda para a direita, aparece aqui o menu, né? Onde aparecem os seus esportes. Correr, bicicleta, pular corda, natação. Temos essa aqui também que é tênis, tênis de mesa, montanhismo, caminhada, basquetebol, futebol, beisebol, voleibol. E temos essa aqui que é corrida, esse jockey, dançar, bicicleta ergométrica, yoga, abdominal, esteira rolante, ginástica, remo, jump jack, treinamento integrado. Enfim, tem muitos aí monitoramentos de esporte que você pode estar fazendo aí quando você for treinar, né? Aqui há os batimentos cardíacos para você fazer o monitoramento. Olha só. E assim quando você ativa, claro, ele aí vai começar a fazer a medição no seu pulso. Olha lá. Ele acende, né? Assim quando você encosta, olha lá. Para ele poder fazer a medição. Voltando aqui. Esse aqui é o seu sono. Ele também faz o monitoramento de sono. A hora que você vai dormir ali, ele vê a hora que você adormeceu, a hora que você acordou. Se você teve um sono leve, um sono pesado. Tanto de tempo ali que você dormiu, a hora que você acordou. Tudo isso daí, ele consegue fazer esse monitoramento também. E aqui você consegue acompanhar. Mas no aplicativo você vê ali mais detalhado o gráfico do que você fez ali, do que você teve de sono, né? Aqui é a oxigenação do sangue, pressão arterial, cronômetro. Esse aqui também é um estilo cronômetro, né? Aqui no caso é a previsão do tempo. Quantos graus. Aqui é a questão de música. Você pode estar ativando, né? Avançar, retroceder, play, pause. Você pode estar fazendo isso aí também diretamente. Se você está escutando música na sua caixa de som, ou no seu smartphone, ou no seu fone de ouvido. Você tem como controlar as músicas diretamente por aqui. Aqui no caso é as chamadas, né? Vamos lá. Aqui no caso é as chamadas. Aqui em configurações. Vamos ver aqui no caso é desligar, reiniciar, rediscar o brilho. Aqui é a Recode para poder baixar o aplicativo, como já está instalado. O brilho, a língua. Aqui são as configurações básicas, né? E este daqui, o que vem a ser? Aqui é para poder você relaxar, né? Você puxa o ar, inspira e respira. Você inspira, olha lá. Então você também consegue controlar aqui diretamente no smartwatch, esse momento aí de respiro e de relaxamento. Aqui é a saúde da mulher, que você também, claro, se você for mulher e a questão de monitoramento menstrual e tal. É saúde da mulher, você tem como monitorar também através aqui do smartwatch. Vamos puxando aqui da direita para a esquerda. Quantos passos você deu, quantos quilômetros e quantas calorias também mostra aqui. Lembrando que esse smartwatch não tem GPS. Então você consegue monitorar isso daqui também. Isso aqui é legal. Você vê quantos passos e num total ali de passos, quanto que dá ali em quilômetros, né? Você consegue monitorar isso aí também. Bom, galera, basicamente é isso. Agora apertando e segurando aqui, você troca os papéis de parede que ele tem aí pré-definidos no smartwatch. Mas lembrando que tem outros, claro, no aplicativo que você pode estar selecionando também. Vamos aqui agora no aplicativo do smartwatch, que é o Glory Fit. Este daqui, ó. E para você configurar o aplicativo com o relógio, é muito simples. Você baixa. Assim, quando você baixar, você vem aqui em dispositivos e selecionar um novo dispositivo. Vai achar o relógio, vai conectar automaticamente. E ali tem tudo isso daqui que você consegue ver mais detalhadamente no aplicativo. Como monitoramento de frequência cardíaca, batimentos cardíacos, oxigeneração do sangue. Lembrete de chamada. Você tem que selecionar aí, ó. E permitir com que, quando você receber alguma mensagem, você se vibrar no pulso. Então você tem como você permitir. Lembrete de app. Aqui você vai confirmar quais são os aplicativos. Deixa eu permitir aqui, ó. Quais são os aplicativos que você quer que ele vai vibrar no pulso. Como WhatsApp, Facebook, Twitter. Todos esses aplicativos, se você tiver aí no seu smartphone. E aí você vai receber a notificação no seu pulso. Na questão de alarme, levantar o relógio e ele automaticamente acender. Olha só. Como eu acabei de ativar aqui o WhatsApp, eu recebi uma mensagem aqui, ó. E ali, ó lá, já aparece aqui no pulso. Claro, recebi uma mensagem de voz. Não tem como responder. E mesmo se for de letra, também não tem como responder. Mas tem como você aí saber quem foi que te mandou a mensagem. E tem como ler a mensagem no relógio, né? Então, galera, basicamente é isso. O aplicativo também. Você seleciona aí os apps que você quer. Ou, na questão dos esportes, você pode usar o GPS para poder salvar o trajeto que você for fizer. Diretamente aqui no aplicativo, no caso, como ele não tem GPS, você quer salvar o seu trajeto. Para isso, você tem que levar o seu smartphone para poder usar o smartphone aí como GPS. Então, é isso aí. Aqui na questão, ó, do sono, né? Para você ver detalhadamente, como eu falei para vocês. Sono leve, sono profundo. E o tanto de tempo que você acordou de madrugada. A diária, semanal e mês. Você vê tudo aí esse gráfico. Para você ver se você está dormindo bem ou não. Bom, pessoal, então vamos aqui para as informações finais. Coloquei ele aqui no meu pulso para vocês verem aí como que ele fica, né? Ele é bem compacto, pequeno, né? Isso aí vai muito de gosto. Tem gente que prefere desse tamanho, exatamente, para não incomodar tanto no pulso. Tem gente que acha ruim, então gosta de menorzinho. A tela dele é de 1.5 polegadas. Normalmente, é 1.96, 2.1 polegadas ali de tela. É claro que, quanto mais polegadas, maior é o smartwatch. Esse aqui é 1.5 polegadas. Além disso, ele é a prova d'água, com certificação aí de até... Você pode aprofundar até mais ou menos ali uns 10 metros, né? De profundidade, durante ali 1 hora. É um smartwatch que você pode utilizar ali 24 horas por dia, assim como eu utilizo. Com o meu, na questão de utilizar para tomar banho, para dormir, não tirar para nada. Então você pode fazer o que quiser ali, pois ele tem essa certificação. É um smartwatch que tem a duração de bateria de até 1 semana. Isso vai de acordo com o seu uso. Na questão também de miliamperes de bateria, ele tem 205 miliamperes hora de bateria. Com carregamento ali, levando em torno de... Para carregar de 0 a 100, vai levar em torno ali de 1 hora o recarregamento dele. Bom, é um smartwatch, galera, que básico, sem muitas novidades, como que a gente sempre vê aí no mercado. O preço dele é pouco mais ali de 100 reais, 120, 130, vai ser de acordo a data que você está assistindo esse vídeo. Podendo estar tanto para mais ou para menos. Dependendo do cupom de desconto, promoções que sempre tiveram ali no AliExpress. Chegou muito rápido para mim, não fui taxado. É um smartwatch básico, como eu falei para vocês, sem muitas novidades. Para aqueles que, por exemplo, como eu utilizo mais no meu smartwatch, é mais para poder ver a hora. Ver a questão ali de controle de música, né? Também para você, no meu caso, para ver quantos passos eu dei no dia, quantos quilômetros. E também para receber as notificações. Às vezes eu estou fazendo alguma coisa ali que seja... Eu não estou com um smartphone. E ali eu estou fazendo algo que eu estou ocupado. Ali eu vejo quem mandou uma mensagem. Se for algo urgente, eu vou e pego o smartphone e respondo a pessoa ou faço o que tiver que fazer. Se não, eu olho. Ah, não. Depois eu respondo. Então, isso daí é uma coisa que eu utilizo demais no smartwatch. Não fico sem, desde a primeira vez que eu tive, há cinco anos atrás. Nunca mais fiquei sem, pois é uma mão na roda e ajuda demais. Essas funções aí que eu falei para vocês e que me ajudam e que quebram um galhão, né? Mas é isso, galera. Basicamente, não tem mais nada o que falar para vocês. Se você quiser comprar um para você e você gostou, o link para a compra vai estar na descrição, beleza? Espero que vocês tenham gostado. Deixa o like no vídeo, se inscreve no canal. O link para a compra na descrição. Está aí também os grupos de oferta que você quer economizar e pagar mais barato. Estou sempre compartilhando aí para vocês as ofertas quentíssimas e promoções relâmpago que estiver rolando aí no mundo da internet, beleza? Tudo aí passo a passo para você participar na descrição. Obrigado por ter ficado até agora. Forte abraço. Até o próximo vídeo.